Alusivo lançamento da Global Entertainment apresenta Mega Show da Banca Jazz ao vivo Dia 26 de Novembro Às 20h no Campo do Ferroviário Em Nacala Convidados Júlia Duarte Cláudio Ismael Damaíja Alex Júnior AZ Nati DJs Brifeiro E Omar Chique Bilhetes a venda Na ShopRite de todo o país E na Pastelaria Picolé Pre-venda Nas lojas Emcel Penampula e Nacala 800 pedicais Com direito a recarga de 50 medicais Normal 1000 medicais E 1500 medicais VIP Os portões abrem às 18h Uma realização Patrocinador oficial Cota Ruca Amigo da gente Não falte